Brevin Santos, Residencial Antonella, cuidadosamente planejado para oferecer qualidade, conforto e lazer para a sua família. Localizado no Embaré, a apenas três quadras da praia, para que você tenha certeza de estar investindo no melhor custo-benefício da região. Apartamentos com dois dormitórios com uma suíte e varanda gourmet e dois dormitórios com terraço. Lazer completo na cobertura, incluindo piscina, academia, salão de festas, proporcionando uma bonita vista da cidade. Mais um empreendimento da Construtora MCI. Mais informações em nosso site ou WhatsApp. Visite nosso plantão de vendas. Seja para morar ou investir, o Residencial Antonella é a certeza de qualidade.